É rapaziada, mais um videozinho Pra vocês aqui Um videozinho diferente né mano Vamos lá, deixa o like aí Vamos lá dar uma pressão Nossa é limpa Tá parado faz tempo ali Parado lá em casa faz tempo Vamos dar uma pressão nele aí rapaziada Então deixa o like aí Se inscreve no canal também Que é muito importante cada dia aí Graças a Deus todos recebendo Mais inscritos E é isso aí Vamos embora mano Hoje é quarta-feira rapaziada Dia 20 de fevereiro Que bagulho e berra hein mano Berra, berra, berra pra caralho Barulho de turbina Só agradecer mesmo rapaziada A cada um de vocês aí Que tá assistindo Que tá deixando o like Que tá se inscrevendo A galera aí tá comentando Mano Obrigado véi Eu fico mó feliz rapaziada Na moral Olha o carretão virando aí ó Você tá doido O Volvo FH12 O Volvo FH12 Que traço tem nego Você tá doido Rapaziada Rapaziada A dificuldade de você dirigir um caminhão Na cidade É mano É grande Porque o caminhão Ele é muito largo Ele é largo E comprido Então Você tem que tomar cuidado Pra não bater em carro Pra não Fazer curva fechada E acabar subindo em cima De uma guia Entendeu É complicado rapaziada Admiro muito aí Quem dirige Na cidade No centro da cidade Tá ligado Agora Na rodovia É suave rapaziada Na rodovia É tranquilo Não tem segredo É como é coisa Dirigir um carro Tá ligado Mas é isso aí mano Vamos levar o caminhão Lá pra fazer a A revisão dos freios Que não tá funcionando Eu acho que a A traseira A traseira Acho que não tá funcionando Então vamos Tá levando lá Pra poder Arrumar aí mano E aí vamos ver Que dia ainda vai voltar Pra buscar ele Aí eu vou gravar Pra vocês Eu não gravo muito Rapaziada De caminhão Porque Eu parei um pouco Entendeu Com esse negócio De caminhão De rodar E tal Dirigir Então por isso Que eu parei um pouco De gravar Se houver oportunidade Claramente A gente vai E tá Gravando E aí Márcia Nesse Devem E aí E aí E aí E aí E basta, hein, mano? E basta, hein, mano? E basta, hein, mano? Mano, a melhor viagem da minha vida foi quando eu fui pra... pra Minas Gerais, véi. Eu andei lá 900 quilômetros, indo e volta. Maravilhoso, doido. Foi cansativo, porque você não é acostumado, entendeu? Quando você não é acostumado a praticar certas coisas, você acaba, né, tendo cansaço mais rápido. É, o sono também, enfim. Estamos chegando aqui já. Foi da hora, rapaziada. Foi top, mano. Mas é isso aí. Vai deixando o like aí, que é importante. Agradecer a cada um de vocês, mano. Vai, cavalo. Agradecer a cada um. Estamos juntas. Ó. Carretão. Tá nois. Estamos juntas, rapaziada. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. É nóis. Ganhei o dia hoje, mano. Só com esse rolêzinho aqui. Olha, e companhia. Nhek, nhek. Nhek, nhek. Cheguemos. Fui.